Galera, Sonic 2 já chegou e saiu nos cinemas e eu atrasei um pouquinho, é verdade, mas finalmente eu assisti. Ele que é o segundo filme da franquia, que agora vou trazer a crítica sem spoilers e com spoilers. Então vem quente que eu estou fervendo, velho. Vem comigo. Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e os críticos não gostaram muito desse filme, mas eu vou lhe falar uma coisa. Tem crítico que só fala besteira, hein, velho. E esse filme pode ser uma dessas coisas. E a nova produção da Paramount, que é Sonic 2 o filme, está em cartaz nos cinemas. Esse longa tem a classificação como animação, aventura e família. Tem uma duração de 2 horas e 2 minutos. A classificação indicativa desse filme é para maiores de 10 anos, então é tranquilo para toda a família assistir. No portal IMDB, a nota de Sonic 2 é 7. Uma nota boa porque está acima da média de avaliação de séries e filmes. Está mostrando que a galera está gostando. Aqui é apenas a sequência dos acontecimentos do filme anterior. Afinal, naquele primeiro filme, vemos um filme do Sonic. Agora nesse segundo filme, vemos toda uma história sobre o Sonic. Daí, a diferença é que vemos outros personagens bem bacanas entrando na situação. Ficou muito bom, velho, porque fizeram um filme para fãs mesmo. Achei que os visuais ficaram muito bacanas. As referências foram bem feitas, cara. O CGI, o que dizer? Os caras fizeram os efeitos especiais ficarem no ponto certo. E no claro, hein? Não é aquelas cenas que fazem no escuro para esconder os defeitos, não. Os cenários ficaram a nível de game mesmo. Bacana para caramba, velho. Talvez, ali eu não sei se seria um defeito. Mas, registrando como se fosse, seria a trilha sonora. Porque deveriam ter colocado músicas do game, lá do jogo de Sonic. Poderiam ser remixadas ou com algum tipo de efeitos diferentes. Mas, colocava as músicas do jogo, poxa. Porque ia deixar a galera mais hypada. Os fãs iam amar, velho. Eu tenho certeza. Iria marcar no coração do fã. Porque ele voltaria aos cinemas para assistir de novo e de novo. Então, essas coisas é o que faz a diferença. Porém, os caras de paletó resolveram não fazer. Então, paciência, né? Acho que talvez tenha ficado muito infantil também esse filme. Só que isso pode ter sido uma estratégia para atrair maior público. Então, pode ser que tenha sido de propósito mesmo. E aí, foi uma estratégia de marketing. Só que, beleza. Passando essa parte, sem spoilers. Agora, eu vou falar com spoilers. Para falar diretamente do filme mesmo. Daí, fica esperto, hein? Para depois não dizer que eu não avisei. Vamos lá. O primeiro ponto foi que a aparição do Dr. Robotnik com o Jim Carrey. O cara conseguiu deixar ainda melhor o personagem do que no primeiro filme. Ele fez com que a gente comprasse a ideia realmente do personagem. Jim Carrey entendeu as características desse cara. E nos entregou algo muito bem feito. Jim Carrey foi aquele aluno que a gente olha assim e diz. Realmente, ele estudou para a prova. O segundo ponto é a aparição do Necroz. Que ficou muito boa. Nós vemos que ele é um personagem forte, casca grossa. Percebemos que ele se impõe com o poder e uma capacidade de liderança muito boa. O terceiro ponto é que o Taylor é legal demais, velho. Porque ele aparece para ajudar o Sonic e quer ser um amigão dele só por quem ele é. Daí, surge uma dupla com a jornada de aventura muito boa. O Taylor, ao longo do filme, ajuda demais nas batalhas. Com sua tecnologia e inteligência. O quarto ponto é o robô gigante do Robotnik. Ficou muito bom e foi um grande vilão na batalha final. Até porque o Robotnik tava com a Esmeralda e depois perdeu ela. O quinto ponto foi o Sonic ter pego a Esmeralda e ter se tornado Super Sonic. Ali foi demais vê-lo ficar dourado. Para quem é fã dos games, deve ter ido à loucura ter visto aquela cena. Porque ele ficou poderoso demais e derrotou o Dr. Robotnik sem nem piscar. Eu realmente vibrei. O sexto ponto foi as cenas pós-filme. Porque lá, nós vemos que já existiam alguns projetos antigos secretos. E em um laboratório, é mostrado o Sheldon. E o detalhe é que ele está despertando. Então, Sonic 3 não é mais uma questão de si. E agora é uma questão de quando vai sair. É claro que o Sheldon vai ser a atração do terceiro filme. E aí, você gostou? Gostou de assistir Sonic 2? Vai assistir de novo? Diz aí nos comentários. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. E se você quer nos ajudar a fazer mais conteúdos como este, aí na sua tela está a nossa chave Pix. Ela que é o nosso e-mail e que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Dá aquela força aí, galera. Só se você puder, é claro. Se você não puder nos ajudar dessa forma, não tem problema. Deixa a curtida e se inscreve no canal, cara. Que vai nos ajudar bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E tchus! 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 Tchus!